Sentir a segurança, a direção da escola optou por reforçar com métodos rudimentares, ou seja, para além dos agradiamentos, estamos a ver aqui os ferros chumbados por formas a impedir ou inibir as práticas macabras dos amigos do alheio. Casemiro Andrade, o diretor do liceu, falou dos vários aparelhos de ar-condicionados furtados e as janelas quebradas e deixou um apelo aos pais e encarregados de educação. Os aparelhos furtados, inclusive janelas também, de castelaria. E muitos constrangimentos na escola? Muitos constrangimentos. Agora sim, começou as chuvas, as janelas fazem muita falta porque entrava nas salas. O que nós pedimos ao encarregado de educação, pais e vizinhos daqui da escola, é que se estabilizem os nossos filhos para não fazerem isso, porque são bem públicos, porque a escola serve para reeducar e educar muitas famílias. Bom, nós estamos aqui a fazer uma... estamos aqui em visita de campo, estamos aqui com os efetivos da Polícia Nacional, estamos a falar, estamos aqui a ver o comandante municipal da Brigada Escolar, estamos aqui a ver os efetivos para garantirem a segurança, temos aqui do nosso lado a diretora municipal da educação, de Viana. A diretora, hoje a tarefa será árdua, ou seja, a chuva não nos inibir, de continuarmos com a nossa jornada? Não, nós somos combatentes da linha da frente, não chuva impede nada, vamos continuar, são desafios que nós temos no município de Viana e com a vossa ajuda nós vamos, penso que vamos melhorar. Os amigos do Alheio naquela noite aproveitam-se deste pequeno matagal, aqui nestas árvores, a diretora, muitos destes gemelhantes, já temos aqui relatos de pessoas, que são soltas de imediato. O nosso apelo à nossa Polícia Nacional, à Procuradoria. Mas a Polícia até tem ajudado muito a educação a nível de Viana. Agora, nós colocamos, ele fica um, dois, três dias, uma semana sai, mas sei que são procedimentos legais a nível da Polícia. Seguimos para a escola primária número 5148, onde fomos recensionados com muita euforia pelos alunos e pela diretora da escola que levou-nos para ver os estragos causados pelos milhantos. E mais, os gatunos não pararam apenas nas chanitas, roubam até os baldes. E, como quem não tem cão, caça com gato, passa a expressão, a direção da escola achou por bem optar pelos garrafões de 5 litros para os alunos utilizarem após o uso sanitário das casas de banho. A sala da diretora da escola não foi poupada. Foi sim, não foi poupada. Também foi. Para além de outras coisas, mas, como puderam ver, também levaram a janela do quarto de banho, levaram a sanita. Do quarto de banho dos rapazes, dos meninos e das meninas, também levaram sanita, levaram 10 sanitas. Estamos aqui na recessão da escola. E há algo que chamou a minha atenção, que me faz a espécie também. Para além da cadeira também da chefe da secretaria. Relativamente aos computadores. Temos que levá-los, não podemos deixá-los aqui, porque estamos com receio que levem. A diretora municipal de Viana deixou um apelo à sociedade no que tange aos cuidados a ter com a escola como sendo um lugar sagrado. Eu gostaria de fazer um apelo aos pais, aos munícipes, a todos nós em geral, inclusive eu, para termos mais vigilância, mais atenção, olhar para a escola como um lugar de respeito, um lugar sagrado. Coisa para dizer que, pelo menos, esta escola, a exemplo de outras, foi inserido no âmbito do PIME, com as imagens de Carlos Raimundo. A produção é de Aldemiro Durão. A partir é do município de Viana, onde a Polícia Nacional e a Delegação Municipal da Educação estão a lutar a ferrofogo no sentido de combater os bandidos, que até, inclusive, roubam sanitas. É impressionante. Eu sou o Virgílio Fula, o repórter da nação. Que situação! Pelo menos 20 escolas do município de Viana, 20 escolas foram vandalizadas. E nós chamamos aqui a atenção a este promenor. 20 escolas vandalizadas, o problema não está só nos moliantes que vandalizam. O problema está na segurança destas escolas. Isto quer dizer que estas escolas não têm segurança. Se não têm segurança, de quem é a responsabilidade? Gabinete Provincial da Educação de Luanda. Ministério da Educação. Onde é que estão os vigilantes? Onde é que estão os seguranças das escolas? A Brigada Escolar, com a Diretora Municipal de Educação de Viana, acompanhar o procedimento. Mas a Brigada Escolar não consegue dar resposta na totalidade a essas escolas, porque a Brigada Escolar não está no interior da escola, nem está 24 horas na escola. Mesmo ao lado da escola. Não está 24 horas. Cada escola deve ter segurança. Pelo menos três seguranças por cada escola, que vão se revezando, vão fazendo turno. Pelo menos três. Custa pagar. Custa pagar seguranças. Custa pagar... Aliás, os seguranças das escolas devem ser parte, devem ser parte do quadro do Ministério da Educação, daqueles quadros que são requisitados, na altura em que se faz concurso público, também costuma-se a fazer, portanto, enquadramento de seguranças. Onde é que estão as seguranças que não estão a controlar as escolas de Viana? Aliás, este problema de vandalização das escolas não está só em Viana. Os bandidos, os miliantes, como se diz na gíria, apanharam a pata. Viram que não têm segurança nenhuma, vão para lá e ir. Vão fazendo das suas. Levam tudo o que quiserem. Até sanitas levam. Sanitas levam. Até a cadeira da secretária, os miliantes levaram. Porque eles entram à vontade, tiram o que bem entenderem. Estamos a falar, atenção aqui, também, estamos a falar de ex-estudantes, ex-alunos. Isto é para os encarregados de educação. Se vir o seu filho com uma carteira dentro do quintal, repudia. Pergunte-se de saber onde é que saiu. vai devolver a escola. Porque não é normal. Isso... Nós vamos preparar uma série de reportagens, inclusive, sobre a segurança nas escolas. Porque não está só a questão, se os miliantes conseguem tirar, com facilidade, com normalidade, as coisas lá, também com facilidade e com normalidade, podem abusar os estudantes, podem violentar os estudantes. Isto é perigosíssimo. E nós achamos isso normal. Não pode ser normal. Daqui é que eu faço um apelo ao Ministério da Educação. E vamos ouvir o Ministério da Educação, qual é o plano que tem. Vamos ouvir a Brigada Escolar, qual é o plano que tem. Vamos ouvir o Gabinete Provincial da Educação de Holanda, qual é o plano que tem. Nós vamos fazer uma série de reportagens sobre a segurança nas escolas, porque é importantíssimo fazermos isso. Porque o resto, nós assim não vamos de longe. Não, não vamos conseguir. Não vamos conseguir. Repare que até os responsáveis de escolas têm de levar os computadores a casa. Isto é normal. Isto é normal. Uma escola construída com dinheiro público, está ali, o diretor da escola ou a diretora da escola tende todos os dias ao fim do dia desconectar tudo, pegar no seu computador, meter no carro e levar. Até essa diretora com o risco de ser acusada de estar a levar bens da escola para casa, quando não está a pautar pela segurança. Quando num sítio falta a segurança, num outro também vai faltar. Nós assim não vamos de longe. E como está a faltar a segurança nas escolas, há também seguranças que não são pagos. Lá tem, mas não são pagos. estamos a falar desta escola que, aliás, destas seguranças que estão aqui atrás. são 220 trabalhadores da empresa de segurança JF e APN na província do Uambo que estão sem os seus salários há sete meses. A situação está a deixar os homens agastados e pedem ajuda das autoridades. Veja a reportagem de Mário Alberto Chilambado, agora. São, no total, 220 elementos. Trabalham de dia e de noite para proteger as instituições públicas e privadas. O facto é que há sete meses que não recebem os seus salários. A maioria desses homens são chefes de família que veem a sua condição social a degradar-se dia após dia por falta dos seus ordenados. Nesse momento os filhos não estão a estudar. Tenho o filho que deveria fazer a décima segunda. Tenho a menina que ele tem que desistir na saúde porque o pai não tem a possibilidade de pagar as propinas. É uma vida que a gente está a viver que exploração, escravatura, leva-nos a uma escravatura laboral. Temos filhos que hoje em dia já nem mulher tem. Infelizmente alguns nem conseguiram esperar, não conseguiram aguentar esperar e então tiveram que deixar a empresa. Mas algumas mulheres foram abanando as casas, outros têm problemas de renda. Acredito eu que se formos investigar bem temos filhos que estão na rua, temos filhos doentes, temos muita fome. Os seguranças dizem que a empresa sempre teve uma forma de pagamento de salários deficiente. Ou seja, ainda que nos pagarem uma metade hoje, iremos assim de novo daqui a três meses para vos dizer que não nos estão pagando novamente. É mesmo, trabalham um bocadinho, depois vos pagam um bocadinho, vocês aguentam aquilo, a situação é mesmo essa. Os trabalhadores denunciam também que não têm contratos de trabalho assinados. Porque apareceu um contrato que logo que nós verificamos o contrato não era sério. E fomos reclamando com a nossa direção aqui e a direção achou conveniente devolver o contrato em Luanda. E desde a data que devolveram os contratos em Luanda até aqui não nos dizem nada. O que é que tinha como irregularidade nesse contrato? Não tinha subsídio e como é já do nosso conhecimento que um segurança normalmente tem que ter o subsídio de alimentação. Ou seja, pode não ter subsídio de alimentação mas pode ter alimentação no local do posto. E nós não temos isso. E outra coisa era o... não tinha o... como é que se diz? Os anos porque no contrato tem que vir os anos que o cidadão é contratado. Ali não vê os anos. Há muitas coisas ali. Apesar da falta de salários os efetivos afirmam que continuam a segurar os seus postos de trabalho todos os dias. Ainda estamos nos postos ainda sabendo ainda tem um dado importante que é nós estamos a segurar a nossa província do Ambo BIE e Conda Sul. O BIE já está há sensivelmente um mês fora dos postos mas ainda assim estão a ser desleixados. De acordo com as seguranças a entidade patronal não diz nada até o momento sobre a situação salarial. E não temos com quem podemos contactar a resolver os nossos problemas. quantos meses é que tem em atraso? Nesse momento estamos com seis meses de atraso. Esse é o sétimo mês que estamos a segurar. Em termos de salário estamos a ganhar 44 mil contato. Contactamos o diretor da empresa este não quis gravar entrevista por orientação do general proprietário da empresa que se encontra em Luanda mas por outro lado adiantou-nos que os sete meses de dívidas para constatórios efetivos deve-se à falta de pagamento por parte da ENDE que é um dos seus principais clientes. sete meses sem pagar os seus trabalhadores estamos a falar de uma empresa de segurança que normalmente normalmente e por regra em Angola ganha mal. Nós ouvimos os trabalhadores a falarem 44 mil quanzas que estes cidadãos ganham. 44 mil quanzas estes cidadãos agora com custo de vida em Angola com 44 mil quanzas eles só conseguem comprar um saco de arroz que está a 30 mil e depois resta 14 mil quanzas não sei se eles fazem o que é com isso não sei vamos tentar ouvir mais uma vez o que é que eles dizem vamos ouvir estudarem tenho o filho que devia fazer a décima segunda tenho a menina que ele tem que desistir e na saúde porque o pai não tinha a possibilidade de pagar as propinas é uma vida que a gente está a viver que é exploração escravatura leva-nos a uma escravatura laboral temos filha que hoje em dia já nem mulher tem infelizmente alguns nem conseguiram esperar não conseguiram aguentar esperar e então tiveram que deixar a empresa mas algumas mulheres foram abandonando as casas outros têm problemas de renda acredito que se formos investigar bem temos filhas que estão na rua temos filhos doentes temos muita fome os seguranças dizem que a empresa sempre teve uma forma de pagamento de salários deficiente ou seja ainda que nos pagarem uma metade hoje iremos a zímbio de novo daqui a três meses para vos dizer que não nos estão a pagar novamente se não vamos longe se não vamos longe eles reclamam têm fome outros têm problemas que têm que pagar propinas de escolas outros têm que pagar problemas de saúde dos seus filhos como é que com 44 mil quantas estas pessoas vão pagar e tem mais ouviu o que é que esta segurança disse a forma de pagamento eles agora têm um atraso de sete meses sete o que é que vai acontecer eles agora se calhar com essa pressão vão para lá vão pagar dois meses ainda ficam mais cinco meses a dever e depois destes cinco meses amplia outra vez e volta a ter sete oito nove meses a reclamação aliás apresentada aos responsáveis da empresa eles respondem que eles não estão a pagar os salários porque a END que é o cliente e a cliente desta empresa de segurança também não paga mas a END tem de pagar a END tem de pagar agora a questão é se a END paga ou não a empresa de segurança a empresa de segurança tem de ter um 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 cofre uma caixa de onde deve sair o dinheiro para pagar os trabalhadores não se pode depender da END para pagar os seus trabalhadores não pode não pode infelizmente se nós assinou vamos lá se o especialista em direito de trabalho Domingos Manso faz um enquadramento jurídico legal deste caso veja é uma situação triste que deixa a desejar sendo certo que há aqui uma violação clara daquilo que são as obrigações resultantes do próprio contrato maiormente a obrigação da entidade empregadora pagar de forma pontual aquilo que é salário devido ao trabalhador por um lado por outro lado indo ao fundo da questão há duas situações que devem ser tidas em conta e ser desse caso a primeira para os trabalhadores que se encontram nessa situação para haver resolvido essa questão podem primeiro partir pela via graciosa isto é fazendo uma exposição dirigida à Expensão Geral do Trabalho expondo toda a situação que envolve o caso para depois a própria Expensão Geral do Trabalho depois do contato com o mar com essa exposição feita pelos trabalhadores vai notificar a entidade empregadora para em sede própria por via da conciliação encontrar aqui um denominador comum ou seja chegar a um acordo com a entidade empregadora se ainda assim a situação permanecer a própria Expensão Geral do Trabalho vai lavar digamos assim um ofício a fazer referência de que não existiu acordo em sede dessa tentativa de conciliação e remete esse dossiê todo para a PGR junto à sala de trabalho a PGR resulta do trabalho também aqui uma espécie ou vai intervir no caso em questão como um órgão de conciliação no sentido de encontrar novamente um acordo entre as partes isto é entre a idade empregadora e os trabalhadores portanto se por esta via que a PGR ainda assim o conflito persistir aí sim eles podem partir para a via contenciosa isto é por via de uma petição e aí o procurador pode efetivamente representar os trabalhadores com a devida petição dirige ao tribunal para efetivamente em sede da petição dirigida ao tribunal aí sim despoleta-se um processo competente quanto à entidade empregadora que está em falta com os trabalhadores muito bem dito domingos manso especialista em direito laboral vamos fazer um curtíssimo intervalo e já regressamos simbolo será que podia me ajudar a entender o significado deste símbolo é que eu tenho visto muito presos na loja não sei o que significam este sinal aqui na Angomart significa que este produto tem o preço mais baixo do mercado a Angomart analisa mais de 100 produtos e certifica-se que este é o melhor preço do mercado e olha acredita estes são 100 produtos que fazem parte da nossa cesta básica desculpe há quanto tempo trabalha aqui? você trabalha aqui? não sou cliente como tu tem amor tem valor está prestes a arrancar mas tem o seguro auto caducado? precisa do seguro auto mas a sua agência Fidelidade já está fechada? não tem tempo para ir até a agência para tratar do seu seguro automóvel? com o Fidelidade Auto Easy pode fazer o seguro online de forma autónoma pagar em poucos minutos e seguir viagem em segurança Fidelidade Auto Easy é rápido é easy atira já em fidelidade.co.a.o Fidelidade estamos seguros para que a vida não pare temos de estar sempre de olho na concorrência não sei como ela consegue fazer tanto sucesso os clientes fazem fila sem fim à vista estão sempre de olho nas novidades e muitos nem olham o preço quando é para comprar tenho que abrir bem os olhos para descobrir qual é o segredo com estes vais ver melhor o teu negócio Zap Empresas juntos aceleramos o seu negócio hoje a única mulher João Castiga Rodrigo eu nunca quis fazer-lhes mal tu conheces-me conheces-me João tu conheces-me tu és meu amigo nunca sou amigo de um gajo que vai ter mesmo a única mulher hoje às 19 horas estou aqui na número 1 a única mulher é patrocinada por TSTV Angola informações sobre os mais diversos crimes cometidos um pouco por todo o país 113 as várias ações da Polícia Nacional para o combate à criminalidade bem como os trabalhos desenvolvidos pelos demais órgãos do Ministério do Interior 113 tudo isso e muito mais todas as segundas-feiras a partir das 21h neste canal que mudou a televisão Simbo E.E. Olá meus amigos estamos de volta ao nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência vamos continuar a lhe informar dando histórias que infelizmente são histórias tristes mas já contassem e nós temos infelizmente de noticiar uma menor de 10 anos de idade terá sido abusada sexualmente por um cidadão de nacionalidade congolesa os familiares da vítima afirmam que o acusado ainda tentou suborná-los com 3 milhões de quanzas para retirar a denúncia veja a reportagem da Florinda Gomes agora o que fazer quando o perigo de que tenta proteger os seus filhos da rua vem na verdade de dentro de casa nós pensamos que fosse na rua afinal o perigo estava mesmo aqui dentro de casa ele nunca me deu uma desconfiança nenhuma esses 4 anos nunca me deu uma desconfiança este jovem casal vive um dos momentos mais difíceis da sua vida nos últimos meses a filha de 10 anos parecia não ser a mesma pessoa do meu ponto de vista eu só via também a miúda por último ficava já assim muito arrogante não parava mais em casa tinha mais tempo de ficar na rua e ela se sentia sempre a canhara ficava mais na rua preferia ficar na casa da avó dele aqui nesse prédio amarelo ficar aqui em casa porque ele ia sentir medo dos senhores no dia 14 de janeiro tudo fez sentido para este casal o pai encontrava-se sozinho em casa com a filha eu disse, tá bem vai comprar pão, tem um fome ela disse, dá o dinheiro depois eu disse, não também deixa, não vou mais comer pão vou só já guardar para jantar eu disse, tá bem ela me disse não dá para ir lá fora eu disse, pode ir lá fora a menina então deixou o pai dentro de casa para brincar na rua uma vez que a filha pediu para ir brincar à rua o pai achou estranho porque passado alguns minutos o portão da casa da família não fez o habitual barulho quer seja ao abrir como ao fechar essa criança me despediu que está aí na rua e ela não saiu na rua porque eu não senti o barulho do portão aí saiu do quarto onde eu estava vim para o quintal ela não estava no quintal fui na casa de banho também não estava na casa de banho aqui a porta do inclino estava fechado trancado mas com a cortina fora abro a porta da rua a procurar pela menina ainda não estava na rua perguntando as amigas as amigas também disseram que não sabem onde está a menina peguei entrei novamente dentro de casa por alguma razão o pai da menina sentia que alguma coisa não estava certo também onde entrei o coração não estava bem me disse sai de novo assim que eu saio enquanto a porta do inclino já estava aberta e o portão da rua também já estava aberto saiu para a rua também a menina já estava na rua no meio das amigas lhe chamou o número das amigas lhe fiz entrar dentro de casa e procurei saber tu me falaste na rua na rua tu não estava te procurei muito na rua tu não estava ela disse ela estava na rua ela disse não falas a verdade eu perguntei a tuas amigas tuas amigas disseram que não te viram o pai da menor não sabia mas o facto de ter gritado o nome da filha fez com que o abuso que a menor sofria parasse pois a menina que ele procurou na rua estava na verdade mais perto do que ele imaginava eu saí fora o tia Alex me chamou o tia Alex já é o incrível o tia Alex me chamou me meteu no quarto dele e começou a me fazer quando o abat estava a me procurar quando o abat chamou o meu nome ele aí se assustou e me vestiu esperou o abat sair do quintal e me tira fora me mete na rua e vocês tiveram conversar com a menina a menina contou se foi a primeira vez como é não disse já foi a terceira quarta vez nem a primeira vez ele já vem feito sempre e ameaçava a menina até o momento nunca nos contou nada porque o senhor ameaçava a menina dia se você falar vou matar o teu pai e a tua mãe após ouvir o desabafo da filha este pai decidiu pedir ajuda dos familiares todos eles vieram fizemos um plano era mesmo para lhe torturar seriamente se com os irmãos chegaram vamos atacar o cidadão meu marido me liga a tua filha foi abusada sexualmente pelo vizinho eu saí de lá cheguei para cá encontrei a família do meu esposo a fazer confusão peguei daí fui chamar a polícia e desde o dia 14 de janeiro que fui chamar a polícia a polícia veio para cá fomos para lá para a esquadra com a polícia acionada o acusado passa a tentar subornar os pais da menina a princípio mesmo dia que os homens do Piquete vieram me buscar aqui em casa ele já queria já estava a nos chamar a nos incorromper disse vem vamos conversar eu tenho dinheiro os polícias escutaram ele ia falar que tem dinheiro diz que ele nós estivemos lá o Yamir mas ele imprometeu 3 milhões à frente dos SIC os pais da vítima alegam que desde que os agentes ouviram um acusado a falar sobre ter mais de 3 milhões de quanzas que passaram a proteger o acusado e a maltratá-los o SIC mesmo nos trata mesmo a desdudiar que escutaram isso quando chegamos lá na décima esquadra para nos ouvir o que ele fez ele também disse lá que tem dinheiro tem 3 milhões vamos conversar a partir daquele momento que ele falou desse valor o processo ficou lento então eu acho que tudo isso é por causa do valor que ele prometeu que o processo que está assim até hoje não anda somos mal atendidos nos tratam mal e até hoje não sabemos como é que está andando o processo eles contam que após a menina ter passado por alguns exames alguns agentes passaram a intimidá-los dizendo que a ação praticada pelo acusado não constituía um crime e não uma senhora da SIC me chamou me perguntou moça você ora eu disse senhor então se você ora por que queres levar o senhor até a comarca não vais ficar com peso de consciência eu disse não vou ficar com peso de consciência porque o que ele fez na minha filha não ficou com peso de consciência vou ficar com peso de consciência porque abuso sexual sem penetração lá no coiso na DIPIC que nos explicaram isso que a menina foi um abuso sexual sem penetração e gostaria de saber isso isso não é crime se eles estão a dizer ah vai só senhor isso não é crime isso não é crime não é violação mas eu aprendi eu até eu próprio que estou aqui que não sou de direito não conheço nada disso pelo menos eu sei que só eu trancando uma menina dentro do quarto já é um crime só eu trancando uma menina dentro do quarto e lhe mudar ainda que não introduzi nada já é um crime então ele que metia o pênis dele por cima da menina até se vir isso não é um crime eles pedem as autoridades para que não permitam que o acusado saia impune e pague pelo suposto crime cometido eu peço as autoridades pessoas de direito que entendem do caso por favor e nos ajudam nos ajudam porque nós já estamos cansados vamos para a décima esquadra não nos dão ouvido nos curraçam vamos para o comando do IFA mesma coisa então eu peço pessoas de direito que entendem dessa situação do caso por favor me façam entender se é possível um homem de imigração um homem estrangeiro de 42 anos que abusa menor de 10 anos e esse caso fica assim o INAC mesmo me ajuda muito se esse aqui estão a falar que não é um crime gostaria de saber que ao vosso lado piormente a PGR que eles estão a falar que a PGR não aprova isso que não é crime gostaria mesmo o juiz de garantia para me apoiar mesmo neste caso porque hoje eu vou lhe tirar com dinheiro mas vai em outra rua vai fazer até a Poupas com Terra deles dizem de onde o bairro de onde ele saiu já costuma fazer isso não assim não vamos longe com estes pronunciamentos nós não vamos longe eu não acredito e nem quero acreditar que responsáveis da polícia ou da procuradoria geral da república tenham dito isso eu não acredito nisso não não é verdade não não é verdade que tenham dito que abuso sexual há uma menor de 10 anos não é crime eles não disseram isso as famílias devem ter percebido mal não é possível porque eles sabem o abuso sexual até é um crime público abuso sexual é um crime público qualquer um pode denunciar qualquer um como é que vão dizer que não é crime uma menor de 10 anos vamos tentar perceber isso com o doutor Alberto Titunda que está nesta altura com a Florinda Gomes Florinda boa noite boa noite Pedro Paz vamos sim então ouvir o doutor Alberto Titunda acerca desta deste caso que vivem estes pais e esta menor de 10 anos doutor Titunda muito boa noite que análise que pode fazer então desta situação em que uma menor de 10 anos terá sido abusada sexualmente por um vizinho que era inclino de seus pais de acordo com os pais da menor o exame constatou e segundo que a menor informou ela não sofria uma penetração por parte deste acusado isto constitui-se sim ou não um crime portanto boa noite Florinda boa noite Pedro Paz boa noite telespectadores da número 1 primeiramente clarificar que não é apenas a penetração que vai consubstanciar ou consumar o crime de abuso sexual a menor de 14 anos no caso porque a menina tem 10 anos porém nos termos do código penal todo o ato que é praticado com o intuito de satisfação do instinto sexual isso de per si já remete-nos ao crime de abuso sexual por essa via nós apelamos a todos aqueles indivíduos que vão apalpando os mamilos das crianças vão tocando em partes íntimas das crianças e vão tendo atitudes semelhantes a este indivíduo para dizer que recai no âmbito do crime de abuso sexual a menor de 14 anos que nos termos do código penal é punível com uma moldura penal que vai de 1 a 5 anos de prisão portanto engana-se redondamente quem acha que este indivíduo está isento de qualquer responsabilidade criminal porquanto o código penal é claro que qualquer indivíduo que prossegue o instinto de satisfação ou a satisfação da sua intuição do seu portanto sexual tanto de per si já configura o crime de abuso sexual a menor de 14 anos e nós advogamos em nome da paz social em nome da ordem pública que este indivíduo seja exemplarmente punido caso se ache culpado Dr. Titunda ainda o facto deste acusado ter supostamente tentado subornar os pais desta menor de 10 anos com 3 milhões de casas o facto dele ter tentado esta ação pode de alguma forma o culpabilizar desta questão que ele é acusado sim ele na tentativa portanto ele ao tentar subornar a família isso demonstra uma clara assunção de responsabilidade ainda que de forma implícita porque o que costuma-se dizer é que quem não deve não teme porque é que dá 3 milhões de casas se achas que não fizeste nada se estás a dar é porque de forma indireta estás a assumir que és o culpado e quer se exonerar mediante o pagamento de 3 mil casas referir que a honra dessa menina foi manchada e este bem jurídico não se paga assim desta forma com 3 milhões de casas mas sim será a justiça que vai determinar qual é o valor qual é o castigo qual é a sanção a aplicar neste indivíduo de modo usar também a cautelar que males do gênero voltem a acontecer muito obrigada doutor Titunda passo foi esta então a análise feita pelo jurista Alberto Titunda quanto a este caso de que um cidadão supostamente de nacionalidade congolesa que terá abusado sexualmente de uma menor de 10 anos de idade paz boa noite boa noite Florinda Gomes aqui o enquadramento jurídico do doutor Alberto Titunda a confirmar crime de abuso sexual basta passar as mãos basta passar as mãos nas partes íntimas já é crime a intenção de quem passa as mãos é satisfazer sexualmente isto o código penal tipifica como crime então eu não acredito que os responsáveis quer da polícia ou da PGR tenham dito que não é crime vão embora não acredito nisso se disseram ah sim não vamos nós não vamos vamos fazer mais um intervalo e já regressamos com o objetivo de tornar o atendimento a todos os contribuintes mais rápido e fácil a Administração Geral Tributária disponibiliza o Serviço Eletrónico de Gestão Perdial se é proprietário ou uso frutuário de um imóvel pode agora efetuar a inscrição online da sua moradia apartamento ou terreno e assim regularizar a situação fiscal do seu património imobiliário acede a portaldecontribuinte www.minfim.gov.au realiza a inscrição e obtenha no final de processo a matriz predial definitiva ou provisória do seu imóvel num serviço 100% digital no conforto do celular ou escritório saiba mais em agt.mifi.gov.au O amor está no maior hiper da tua vida Corre para o Quero e aproveita esta promoção especial para o Dia dos Namorados Chocolate Ferreiro Rocher por apenas 15.999.000 almofadas Love por apenas 3.999.000 urso I Love You por apenas 19.999.000 campanha válida até 18 de Fevereiro limitada ao estoque existente Quero o maior hiper da Angola Informações sobre os mais diversos crimes cometidos um pouco por todo o país 113 As várias ações da Polícia Nacional para o combate à criminalidade bem como os trabalhos desenvolvidos pelos demais órgãos do Ministério do Interior 113 Tudo isso e muito mais todas as segundas-feiras a partir das 21h neste canal que mudou a televisão Prolongamento Uma equipa bem treinada para analisar tudo o que acontece dentro e fora dos campos Do meu ponto de vista A seleção é por melhor Os melhores momentos As polêmicas da semana O Carlos Moraes é o mestre do básico de futebol Não é novidade para ninguém Os últimos resultados das equipas nos campeonatos nacionais e internacionais Os dados estatísticos por si só falam Isso e muito mais no programa onde o desporto ocupa o primeiro lugar e o jogo não termina depois do apito final Prolongamento O jogo falado da Zimbo Todas as segundas às 21h30 aqui no número 1 Zimbo Ateus de 17 anos de idade foi queimado vivo supostamente por vizinhos que o acusaram de ter roubado uma mesa pequena O ato macabro aconteceu no bairro Canjinge no município de Viana Veja a história narrada por Virgílio Fula Agora À primeira vista as imagens remetem-nos para as múmias no antigo Egito quando os corpos eram embalsamados a fim de não se deteriorarem Mas infelizmente estamos a falar de Vanilson de 17 anos de idade que foi queimado por vizinhos acusado de ter roubado uma mesa pequena O ato macabro aconteceu no bairro Canjinge município de Viana Eva Malungo Mateus a mãe de José Mateus conta que o incidente aconteceu na passada segunda-feira quando quatro elementos começaram a agredir seu filho acusando-o de ter roubado a mesa Veio mostrar onde que estava logo que chegaram os senhores eram quatro logo que chegaram começaram a bater também nele ele disse ah me bate porque ele encontrou uma capina no quintal disse não está a lhe bater porque tem um jovem que lhe mandou guardar uma mesinha assim pequena então lhe mandou guardar aparece um moço lá lhe apertaram que onde é que guarda esta mesinha está a me bater por quê disse não está a me bater até porque foram roubar a mesa tiraram a mesa não sei o que disse não eu não sei de nada uma mesa fica de centro depois levaram José e mais dois dos seus amigos passados vinte minutos um menino filho de um vizinho veio a correr e passou a informação que José foi queimado na rua com gasolina o que ele queimou usa rasta ele chama um rasta pega a gasolina despeja o outro que estava de lado acende e aí começou a queimar depois de queimar lhe empurra fora disse lhe tira lhe tira fora para falar que o povo é que queimou a família levou o jovem para o hospital do Zango 2 deram os primeiros socorros levamos o GC no Zango 2 porque me disseram que não o hospital dos queimados é no Zango 2 posto para lá falaram que não já não é aqui mas nos deram o primeiro socorro volta da meia noite foi transferido para o hospital dos queimados na Vesbandinha onde uma semana depois acabou por falecer depois das 10 horas fizeram a consulta fizeram o que tinham que fazer mas o meu filho não resistiu no mesmo dia? não depois de uma semana é o meu primeiro filho? é o meu primeiro filho hoje a mãe de Jessé chora ao filho e pede celeridade no processo que está de correr na 45ª esquadra do Capalanga e os moços fugiram só agarraram o dono da casa está detido só que o processo também está lento o processo está muito lento só estivemos lá na esquadra não gostei de nada que nós vimos lá dizer que quem queimou o Jessé é o povo não foi ele que queimou o Jessé e isso é mentira ouvimos esta vizinha testemunha que acompanhou tudo no dia que Jessé foi queimado e com as demais condenam categoricamente o ato e clamam por justiça eles já com um bidão de combustível na mão entraram em casa nós ficamos na rua sempre nós aqui a casa é essa mais ou menos assim esse tipo de situação por isso é que existe a polícia para isso vamos levar não fazer justiça as mãos próprias porque é mesmo triste 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 nós queremos justiça porque ninguém pode pegar uma pessoa e lhe meter dentro de casa lhe torturarem até o ponto de lhe queimarem e ele ser ardido então neste momento nós queremos que faça justiça exatamente neste quarto onde Jessé vivia neste mesmo dia por volta das 7 da manhã Jessé cuidava da higiene do seu próprio quarto capinava o capim que crescia neste perímetro e a dado momento ele foi levado pelos elementos que o queimaram e levaram-no até chegar exatamente neste local onde me encontro familiar de Jessé encontraram-no aqui completamente carbonizado ou seja com uns calções e importa realçar que antes mesmo Jessé foi levado para aquela residência onde o suposto rasta que está a ser acusado de ter quemado Jessé o levou estamos a falar de um jovem de 17 anos de idade que foi queimado e acusado por roubar uma mesa pequena é coisa para dizer que o amor na sociedade angolana infelizmente esfriou com muita dor no peito com imagens de Carlos Raimundo a produção é de Aldemiro Durão eu sou Virgílio Fula o repórter da nação triste história por causa de uma pequena mesa o adolescente foi carbonizado foi queimado vivo foi queimado vivo é lamentável saber que processos do género ainda há quem defenda ainda há quem acha que não se cometeu nenhum crime ainda há quem diz que este cidadão pode estar na rua pode estar a gozar da liberdade mesmo queimando alguém e como vimos na informação o adolescente terá apenas guardado a tal mesa uma outra pessoa terá roubado e pediu ao pequeno ao adolescente ao Vanilson para guardar a mesa e foi ela a vítima foi ele queimado antes espancado quanta maldade quanta maldade não nós assim não vamos longe assim não chegamos lá vamos ao nosso bloco de pessoas desaparecidas José Francisco é meu nome vem aqui à procura da minha avó de nome avó Maria está desaparecida a caminho de duas semanas aí quem encontrar por favor que se dirija aqui nos estudos do Falangola ou pode se dirigir numa das esquadras mais próximas do município de Viana no distrito urbano da estalagem estamos localizados no mesmo município de Viana distrito urbano da estalagem no bairro Miru paderia estamos conseguindo terminais telefônicos 924-75-3926 ou ainda 954-21-94-36 sou Luisa Vanduni estou à procura do meu filho há três semanas que não aparece o Daniel é uma criança autista ele é mudo também surdo ele não fala ele desapareceu há três semanas e está de um casaco azul azul escuro de mangas comprido com calção curto está de um chapéu uma mochila aquilo que ele já não está com essas coisas mais porque os caras já lhe tiraram com ele e com uma chinela azul eu penso por favor quem encontrar este menino na rua ele neste momento deve estar sujo quem ele encontrar na rua o Daniel que está de um casaco de mangas comprido de um calção curto ele é claro alto um pouco forte de uma chinela azul que ele encontrar pode liga para mim por estes números que estão aqui sim a minha filha perdeu dia 25 de janeiro no prenda quem está a posse dessa menina para lhe trazer aqui na TV Zimbo ou na oitava esquadra ou na Camuchiba ou lá em Viana no PIAG ou numa clínica chamada Xambuluca daí pode perguntar quem é a dona Tetê ou quem é o senhor Neves para lhe levar na minha casa ou ligar nestes terminais que estão aqui 950 65 e 3 55 17 meu nome me chama Luísa Teixeira estou à procura do meu filho o paizinho que o pai dele foi lhe trazer na igreja do Cacito agora lhe deixou lá ele saiu foi no Bitatang o filho onde ele ficou na igreja o pastor está a mandar chamar que venha à busca do filho porque ele está fazendo confusão e não o pai responde porque não já que não tem dinheiro de ele buscar ele mete no autocarro para ele vir sozinho ele tem que perder o meu filho já fez um mês até assim não aparece isso que eu fui falar no Falangolo me ajuda ao sol eu e o Hermelinho em Itajirão por vir procurar o meu filho que desapareceu dia 3 o que ele achou deixa eu vir lhe trazer no Camama doji o número 941 74 69 88 Deusa a mamã está aqui no Falangolo eu estou a te falar minha querida filha volta para casa o teu pai todos os dias está chorando e está dizendo que vai se enforcar por causa de ti porque você é a primeira filha dela faz favor Deusa volta para casa ninguém vai te bater ou se tens medo de ir para casa que me encontre na igreja Deusa faz favor minha filha volta para casa tua mãe tua pai todos os irmãos estão à tua espera chamo-me Luisa Maria de Armeida estou à procura da minha irmã Minga que está desaparecida para quem lhe encontrar via pública por favor liga-me por esses segundos números 936-46-77-70 928-53-78-28 9925-47-35-41 Sou Adão Padre Almeida eu vim aqui no Falangola vim do Conta Norte para Luanda cheguei pelo Quimbango o carro levou a minha pasta que tem feijão e tudo e outras coisas então eu preciso que esse senhor me apareça só na Calemba 2 ao lado de uma escada do meu móvel me liga para o número 924-79-99-81 Amizade é o que nos une é o que nos torna mais próximos é o que nos faz viver os melhores momentos dançar o nosso estilo de dança favorito mas o que realmente nos liga todo o tempo são os momentos que partilhamos em qualquer lugar temos a melhor conexão nem vemos o tempo passar e é nesta velocidade que queremos estar hoje e sempre a Frisell a melhor rede ao melhor preço eu gosto de cozinhar para a minha família ele faz esta cara porque sabe que a comida do papá pipoca eu preciso ter arte para fazer o mata-bicho que o meu puto gosta cheio de energia e de vitaminas que eu sei que ele precisa todos os dias o cereal favorito dos angolanos diretamente da banda para a tua casa ok senhor cozinheiro que dá-lhe um cabelo para o jantar e tu estás à espera do que para provares Nestum energia para um grande dia temos de estar sempre de olho na concorrência não sei como ela consegue fazer tanto sucesso os clientes fazem fila sem fim à vista estão sempre de olho nas novidades e muitos nem olham o preço quando é para comprar tenho que abrir bem os olhos para descobrir qual é o segredo com estes vais ver melhor o teu negócio Zap Empresas juntos aceleramos o seu negócio hoje A Única Mulher João Castiga Rodrigo eu nunca quis fazer-lhes mal tu conheces-me conheces-me João tu conheces-me tu és meu amigo nunca sou amigo de um gajo para mim mesmo A Única Mulher hoje às 19 horas sou aqui na número 1 A Única Mulher é patrocinada por DSTV Angola Simbo E.E. Muito obrigado estamos de volta na parte final deste seu programa mas quando nós saímos para o intervalo fazemos sempre uma reflexão do que nós passamos para os nossos telespectadores eu fiquei a refletir sobre a matéria que terminou o nosso bloco anterior que é a do adolescente carbonizado de facto e o Virgílio Fulap tem razão o amor o amor entre nós esfriou esfriou quando a polícia pode resolver o problema o cidadão comum acha que ele mesmo pode resolver o problema com as suas próprias mãos é desnecessário nós assim não chegamos lá nós assim não vamos longe continue a mandar mensagens e sugestões no nosso facebook informação tvzimbo e no número do telefone 928 55 16 41 aproveitar a oportunidade para mandar um abraço grande ao nosso colega Nelson Gentil que hoje celebra mais um ano de vida e também a mãe da Célia Solano a dona Maria Bibiana Solano que hoje festeja os seus 60 anos de idade e a dona Filomena Semedo Bragança que também está a fazer 66 anos hoje dia do nosso Eovaldo Semedo um abraço grande da mãe da graça para todos vocês que hoje celebram mais um ano de vida angolanos de Cabinda Alcunene de Benguela Luau no Toma Sala ou seja fiquem bem